Música Olá alunos, nessa videoaula nós vamos falar sobre alguns cuidados gerais na elaboração de um trabalho acadêmico. Como sabemos hoje o uso do computador é rotina no ambiente escolar, acadêmico em geral. Então, se antes nós tínhamos trabalhos que eram redigidos à mão, papel, folha tinha que ser entregue com certos cuidados, se prezava muito pela organização para não amassar, a questão da organização, isso tudo se transpõe também para trabalhos feitos no computador. Então, se tratando de elaboração de trabalho acadêmico, a gente tem que ter bastante claro esses cuidados com relação à limpeza do texto, que seria a organização, a organização espacial mesmo, a questão da formatação ajuda muito. Então, alguns padrões que parecem ser, às vezes, bobeira, podem até colaborar para a boa apresentação do trabalho e para a boa impressão que ele causa. Então, a questão da organização é fundamental, da formatação uniforme, o aspecto visual, claro, de forma que quem vai ler consiga ter clareza sobre a estrutura do trabalho. A questão da padronização das letras, do uso, das normas, enfim. Um aspecto importante, então, é a identificação do próprio trabalho. Então, todos os trabalhos acadêmicos têm que vir com o cabeçalho, então, a instituição a qual está vinculada, o setor ou o departamento, o nome da disciplina, se for o caso, o nome do aluno, do professor. E outra questão é a formatação, de que forma colocar isso no papel. As formatações têm vários padrões existentes, mas, falando especificamente da disciplina pesquisa, como se trata do projeto de pesquisa para a elaboração de uma pesquisa que vai resultar num artigo científico, tem que se seguir um padrão. E esse padrão escolhido, geralmente, é da ABNT, como a gente está vendo na disciplina. Então, os padrões de formatação também podem ser encontrados na ABNT 14724. Então, as formas gerais de apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, quanto ao formato, que é o item 5.1, ele fala sobre a questão da folha, que tem que ser A4, a fonte tem que ser preta, a não ser que sejam casos de figuras ou alguns exemplos que necessitem da cor. As margens, a questão da esquerda e da superior ser maior, ser de 3 centímetros e a direita, e inferior ser menor, 2 centímetros. O espaçamento, em geral, é um espaçamento de 1,5 entre linhas, embora tenham as exceções. Isso, lá nas regras, está bem mais claro. Mas, em geral, vocês vão perceber que notas de rodapé, citações longas, diretas, as referências, as legendas, a identificação do trabalho na folha de rosto, isso daí já é com espaçamento simples. Que um espaçamento simples durante o trabalho inteiro fica bem difícil, a visualização piora um pouco. E duplo também é um espaço muito grande, então, geralmente se usa 1,5. Parágrafo justificado é importante, pela questão até da forma mesmo, ficar mais padronizada, exceto as referências, que são alinhadas à esquerda. Quanto à letra, geralmente a gente usa o padrão de times, ou então areal, tamanho 12. Aí tem as exceções também, que na paginação, nas notas de rodapé, nas citações longas diretas, nas figuras, legendas, a gente usa letras menores e uniformes. Uniformes porque, se decidir um tamanho de letra, mantém aquele tamanho de letra no resto do trabalho. Então, se eu decidir que a citação longa direta vai ser, como o resto do trabalho é 12, pode ser 10 ou 11 o tamanho e padronizar o trabalho inteiro. Os títulos do projeto, então, você tem lá títulos que não precisam de numeração na frente. Nesse caso, no caso do projeto, só as referências, então vai ser centralizado. Mas, no caso do artigo científico, o resumo vem centralizado. Já as outras partes, introdução, justificativo, objetivos, que são numeradas, vem alinhadas à esquerda. Bem, tem essas regras, são muitas regras, mas tem umas que, com a prática, a gente começa a nem precisar de tanto apoio assim para fazer. Então, outra questão são as referências, que também costumam surgir muitas dúvidas em relação a como colocar as referências. A BNT, que fala sobre a disposição das referências lá na lista, ao fim do trabalho, é a BNT 6023. Nós falamos em referências, não mais em referências bibliográficas, até porque a grande parte do material que a gente consegue hoje em dia, artigo científico, principalmente, a gente consegue na internet. Então, não é mais um meio de livros físicos. Então, se fala em referências em geral, até porque pode ter referências de documentários, de músicas, de figuras. As referências mais importantes, que provavelmente vocês vão usar mais, são as de livro, as de artigo científico, com certeza também, tanto no periódico físico, quanto na internet. Os resumos expandidos ou simples, que são apresentados em eventos, os artigos científicos também têm a diferença de artigos científicos de periódicos e de eventos. Então, tem regras diferentes para cada um deles. Às vezes, você usa só um capítulo de livro, tem uma forma específica de citar também. Ou, então, um livro organizado em capítulos, que cada capítulo é um artigo, também tem outra forma de organizar. E teses, dissertações, monografias, que aí já tem uma regra específica também. E, por fim, material na internet, que aí é o material disponível somente na internet. Esse tem regras também de acordo com o tipo de material, mas esse eu já peço que tenham cuidado e eu vou dar orientações específicas para a busca de fontes na internet, que não sejam artigos científicos, enfim, em como confiar em um site ou não, como saber se aquilo ali pode ser usado num trabalho científico. Outro cuidado essencial que tem a ver com as referências são as citações. As denominadas citações são quando você faz uma pesquisa em um livro, um artigo, e você vai usar aquelas ideias, seja com as suas palavras ou com as palavras do autor. Então, as citações diretas são aquelas que a gente retira trechos idênticos à obra original. Então, tem as diretas curtas, até três linhas, e tem as longas que são acima de quatro linhas para cima. Então, são trechos copiados mesmo da obra original que você tem que referenciar, tem que colocar lá entre parênteses de qual obra você tirou, de quem, enfim, e que vai estar lá nas referências. E tem as citações indiretas. Quando você pega as ideias do autor, você transforma elas e escreve com as suas palavras. Você está tirando a ideia dele, então tem que dizer de onde vieram aquelas ideias, porque senão acontece o plágio. Então, você referencia, mas escreve da sua maneira. Então, prestar atenção nesses detalhes faz diferença na apresentação de um trabalho, na qualidade dele, não só em trabalho de pesquisa e projeto, mas outros tipos de projetos e relatórios que a gente está acostumado no dia a dia, de professor. Então, vai concorrer a um edital, vai de financiamento, ou vai fazer um relatório, ou vai participar de um concurso. Você tem que... Essas regras ajudam a fazer uma escrita melhor, uma apresentação melhor do seu trabalho. Então, a dica é realmente pensar nisso como um treino para se ter mais facilidade, fazer isso de forma mais natural, com relação aos trabalhos, para não passar uma ideia de desplicência. Legenda Adriana Zanotto